Olha só, hoje eu cheguei em casa e encontrei algumas coisas assim E agora, fiquem juntos com o meu cachorro Olha só, hoje eu cheguei em casa e encontrei algumas coisas assim espalhadas no chão E daí, quando eu fui chegando aqui, eu percebi Que alguém pegou um documento que estava em cima do armário Dentro de um envelope e fez isso com o meu documento E agora eu não tenho mais comprovante de pagamento Porque o meu alerite ficou picado dentro do envelope, junto com o envelope Eu queria saber quem é que foi Quem que foi que pegou... Tupi Foi você que pegou meu envelope? Não sei Olha aqui pra mim, rapaz Não estou gostando Foi você que pegou meu envelope? Dá aqui pra mim já Dá aqui Eu vou pegar porque eu preciso desse envelope Não, senhor Você está fazendo anarquia na minha casa Essa bagunça toda aqui Olha só Olha só Olha só Olha Isso não é... Olha onde veio para o puff Esse puff não fica aqui Sabe por que esse puff está ali? Por que ele pula? Para fugir? Você está fazendo A mamãe, tu manda aí porque vai sair Tá louca do papelote aqui de novo Olha isso Olha 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 isso E assim é minha vida Todo dia que eu chego em casa é uma surpresa E não E tchau E